Salve, salve moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, que é muito importante pra você não perder nenhum de novo, tá bom? Galera, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre Ben Simmons e do porquê que eu acredito que ele pode sim dar a volta por cima em 2023 e ter uma temporada muito boa. E de fato, meio que calar todo mundo que duvide, todo mundo que critica o Ben Simmons. Antes de tudo, deixar muito bem claro, quem critica o Ben Simmons e quem duvida que ele pode dar certo ainda na NBA, que ele pode dar certo no Brooklyn Nets, não tá errado, tá? Porque o Ben Simmons, ele deu todos os motivos possíveis pra gente duvidar dele. O Ben Simmons, ele não evoluiu ofensivamente como todo mundo esperava, o Ben Simmons não conseguiu ficar saudável como todo mundo esperava e o Ben Simmons saiu de uma forma muito ruim do time que todos viam como o melhor time possível pra ele. O Ben Simmons deu todos os motivos pra você duvidar, só que eu sempre gostei muito do Ben Simmons e eu sempre, desde que comecei o canal aqui no YouTube, eu sempre fui meio que um defensor do Ben Simmons, passei pano sim pro fato do Ben Simmons não arremessar e, sendo sincero, eu sou um cara muito otimista em relação ao jogador hoje do Brooklyn Nets. E nesse vídeo eu separei quatro motivos pra você acreditar que sim, Ben Simmons pode brilhar em 2023. O primeiro motivo pra você acreditar nisso é que o Brooklyn Nets é o time perfeito pro Ben Simmons, porque é um time que consegue mascarar os seus defeitos e potencializar as suas virtudes. Vou explicar. Qual que é o maior defeito do Ben Simmons? É a falta de arremesso, concorda? Apesar de eu questionar se o Ben Simmons precisa tanto assim arremessar como todo mundo diz, é o fato que é o maior defeito dele, né? Você olha o jogo do Ben Simmons e fala, beleza, isso aqui é o ponto onde ele é pior, o pior fundamento do Ben Simmons é o seu arremesso. No Brooklyn Nets, isso vai ficar totalmente mascarado, porque ele não vai precisar arremessar. No Philadelphia, pelo fato dele jogar de armador, o Ben Simmons era de forma até arbitrária ter que arremessar, né? O Ben Simmons era obrigado a arremessar, ele precisava arremessar, porque ele era o armador do time e o Philadelphia não tinha tantos chutadores assim no elenco. O Brooklyn Nets é totalmente o contrário. No Brooklyn Nets, o que não falta hoje são arremessadores de um nível altíssimo. Ó, pensando rápido aqui ó, Kerry Irving, Kevin Durant, Seth Curry, TJ Warren, já quatro de cara. Joe Harris, cinco. Eu já te dei cinco arremessadores de elite. O Ben Simmons, ele não vai precisar arremessar. Se ele conseguir ter um arremesso, vai ser bom pra ele? Vai ser maravilhoso. Mas no Nets, diferente do que era no Philadelphia, ele não vai ter essa obrigação. Ele não vai ser cobrado toda noite por não arremessar. Então, o Brooklyn vai mascarar o seu maior defeito e vai potencializar as suas maiores virtudes, que são ótimo passe, transição extremamente poderosa e letal e defesa muito boa. Essas três virtudes do Ben Simmons vão ser muito potencializadas no Nets. Porque, primeiro, pelo fato do Nets não ter uma boa defesa, o Ben Simmons vai automaticamente se tornar o melhor defensor do time e vai ter um impacto muito grande no lado defensivo da bola. Já vai potencializar uma das suas virtudes. Pelo fato do Brooklyn ser um time com tantos arremessadores, um jogador com um passe tão bom e tão preciso como o do Ben Simmons vai ser, cara, vai ser uma arma muito utilizada pelo Steve Nash. Ou seja, segunda virtude do Ben Simmons vai ser potencializada. E, juntando o fato do Ben Simmons ter uma baita defesa e um baita passe, a transição defesa e ataque do Brooklyn promete ser muito mais letal do que era a temporada passada. E vai ser uma arma muito utilizada também. Tenta imaginar uma situação onde o Ben Simmons pega o rebote, depois de uma ótima aposta defensiva, vai com a bola, correndo para o ataque e olha para o lado e vê. Cary Irving aberto de um lado, Durant aberto do outro, em algumas situações Perry Mills aberto do outro, ou Seth Curry, ou Joe Harris. Ainda tem o Nick Claxton cortando em direção à cesta. Na boa, vai ser o ápice do prazer para o Ben Simmons. Para um jogador de transição rápida e passe incrível como o dele, ter esses caras à sua disposição é o sonho do Ben Simmons. Então, o primeiro motivo para você acreditar que o Simmons vai brilhar em 2023 é o fato dele estar em um time que é 100% perfeito para ele. É um time que vai esconder seus defeitos. Eu não duvido nada que a gente raramente vai comentar sobre a falta de arremesso do Ben Simmons nessa próxima temporada. E é um time que vai potencializar demais suas virtudes. Tanto é que, na minha visão, o Ben Simmons vai ter uma chance enorme de brigar pelo Depoy por jogar no Brooklyn Nets. Então, esse é o primeiro motivo para você que está aí pessimista com o Ben Simmons ficar um pouquinho mais otimista. Segundo motivo é o seguinte. O Ben Simmons não vai precisar jogar de armador no Nets. Deixa eu explicar. Não é porque ele não vai precisar jogar de armador que ele não vai ter funções de armador em alguns momentos. Só que, diferente como era no Philadelphia, onde ele tinha que jogar de armador, porque o Philadelphia não tinha o armador de origem, no Nets ele não vai precisar, porque o Nets tem ali o Cary Irving, tem ali o Kevin Durant que faz essa função. O Ben Simmons não vai ser um ball handler primário. O Ben Simmons não vai ser o cara que, em toda situação, vai começar o ataque. Não que ele não vai exercer essa função em alguns momentos. Ele vai, porque é natural dele. É como o Draymond Green no Golden State. Não é porque o Draymond Green exerce a função de armador em alguns momentos que ele é o armador do Warriors. É uma situação extremamente parecida com o do Ben Simmons no Nets. Ele vai exercer essa função em algumas situações, só que ele não vai ser obrigado a ser o armador. E nas raríssimas oportunidades em que o Ben Simmons jogou, tendo um cara, tendo um ball handler ao lado dele, ele deu muito certo. Por exemplo, em 2019, quando estava com o Jimmy Butler, o Ben Simmons desempenhou um papel muito bom, porque ele não precisava ser o armador a todo momento. E não me julgue mal. Eu gosto do Ben Simmons armador. Eu gosto da versão do Ben Simmons armador. Só que eu acho que ele ser um ala pivô ou um ala que tem funções de armador é melhor do que ele ser, de fato, um armador. Eu acho que ele pode ser melhor utilizado dessa forma e, na minha visão, é a forma que ele vai ser utilizado no Nets. Então, o segundo motivo para você ficar mais otimista com o Ben Simmons é o fato de ele tender a ser utilizado da melhor forma possível jogando no Brooklyn Nets, que é não sendo o ball handler primário, sendo um ala pivô ou ala, depende de onde o Sirinete vai botar ele, que tenha algumas funções de armador. Para mim, é a melhor forma de utilizar ele, tá bom? Terceiro motivo. Os holofotes não vão estar nele. E isso é muito importante, né? O Ben Simmons está num momento da sua carreira onde ele precisa não ser o centro das atenções. E se tem um time bom para ele não ser o centro das atenções é o Nets, porque todas as atenções vão estar em Kevin Durant e em Cary Irving. Sério, vai ser muito difícil, na manchete de algum portal de notícias, estar o nome do Ben Simmons na frente de Durant e Cary. E isso para ele é maravilhoso, porque no Filadélfia acabava que a imprensa tinha duas manchetes prontas. Uma exaltando o Joel Embiid e a outra sempre criticando o Ben Simmons, porque eles eram os grandes protagonistas daquele time. No Nets não vai ser bem assim. No Nets vai ter manchetes criticando ou apoiando Durant e Cary e talvez, em alguma situação, o Ben Simmons. E nossa, Luiz, mas não é ruim ele não ter um protagonismo? Não é bom um jogador como o Ben Simmons ter um protagonismo? Na maioria dos casos, sim. Mas no caso que o Ben Simmons vive hoje, no momento em que ele vive hoje, não ter o holofote em cima dele é muito bom. Então, deixar ele trabalhando ali nas escondidas, trabalhando somente no seu basquete, sem ter esse holofote todo, para mim é algo que vai favorecer o jogo do Ben Simmons e pode fazer com que ele acabe brilhando. Sem ser o protagonista, o Ben Simmons vai acabar brilhando em algum momento. Pelo menos essa é a minha expectativa. Então, terceiro motivo é esse, cara. Os holofotes não estarão em cima dele e isso vai ser muito bom. E o quarto e último motivo aqui, para você acreditar que o Ben Simmons vai brilhar em 2023, é a lei do ex nunca falha. Ou seja, o Filadélfia vai ser um dos principais rivais do Nets nessa próxima temporada. Por vaga direta aos playoffs ou por talvez até mando de quadra no leste, Nets e Sixers vão ser uma das melhores rivalidades em 2023. E a lei do ex, meu amigo, nunca falha. Um ex-jogador, quando enfrenta a sua ex-equipe, sempre joga bem. É uma das poucas leis que ainda funcionam no mundo. A lei do ex nunca falha. Obviamente que também, pelo lado do Harden, é uma lei que não vai falhar. Contra o Nets, provavelmente o Harden também vai jogar pra caramba. Mas eu acho que pelo Ben Simmons, a lei do ex tende a funcionar melhor, porque o rancor que o Ben Simmons tem com o Filadélfia é muito maior do rancor que o Harden tem com o Nets. E a lei do ex costuma ser muito, muito, costuma funcionar melhor quando o rancor é maior. E se tem um jogador que tem um rancor com a sua ex-equipe, é o Ben Simmons. O Ben Simmons saiu brigado do Filadélfia. Talvez ele tenha saído e não deixado a porta aberta. Sinceramente, hoje eu não vejo o Ben Simmons voltando pro Filadélfia em algum momento. E isso é maravilhoso pra lei do ex, né? Então, o quarto motivo pra você acreditar, talvez seja o motivo menos concreto, o motivo menos palpável, mas talvez seja o motivo mais forte, é que a lei do ex nunca falha. E tendo o Sixers como grande rival do Nets, Ben Simmons deve jogar pra caramba. Mas, bom, galera, essa é a minha opinião, né? Como eu disse no começo do vídeo, eu sou muito otimista em relação ao Ben Simmons, eu gosto muito dele, acho que ele vai dar muito certo no Nets. E eu resolvi fazer esse vídeo pra tentar fazer com quem duvida tanto do Ben Simmons, com quem não acredita mais nele, pelo menos possa ter esperança. Pelo menos dê o braço a torcer pelo Ben Simmons, porque é um jogador de enorme talento, tem um potencial gigante, é muito novo ainda. E, sendo sincero, jogando nesse Nets, eu acho que ele pode dar muito certo. Eu acho que ele pode dar o salto que ele precisava na sua carreira. E pro momento que ele vive, pra esse momento onde ele precisa ganhar moral, o Nets, pra mim, é o melhor time pra ele. Por isso que eu tô tão otimista com ele pra 2023. Mas, bom, qual que é a sua opinião? Tá? Você é mais pessimista ou otimista em relação ao Ben Simmons em 2023? Comenta aqui, que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa a notificação, porque hoje ainda tem conteúdo pra caramba pra sair, cara. Semana tá só começando, então. Ativa a notificação pra ficar por dentro de tudo. E é isso, né? Fica o convite pra você me seguir nas redes sociais também. ArrobaSwitchTVBR no Twitter e no Instagram. Inclusive, hoje saiu um texto lá no Instagram sobre o Donovan Mitchell no Cleveland. Ficou um vídeo, ficou um texto bem bacana. Tô publicando pelo menos uma coluninha ali toda semana. Vale a pena você conferir. ArrobaSwitchTVBR, me segue lá. E é isso, galera. Grande abraço. E tô aqui na torcida pelo Ben Simmons. Tchau, tchau, galera. Tamo junto. Tchau, galera.